Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu decidi trazer pra vocês o resultado do meu cabelo usando em um mês o tônico de biotina da gota dourada. Pra quem não sabe, eu sou super adepta ao uso do tônico de alho. Eu uso muito tônico de alho, já faz uns 10 meses por aí do meu último vídeo do tônico de alho, que foi o primeiro vídeo. Que na verdade foi o meu primeiro mês usando o tônico de alho e nesse vídeo eu mostro os resultados. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição, em algum lugar vai estar o link desse vídeo. E gente, eu usei o tônico de alho desde então porque eu amei o resultado. Desde o primeiro mês o resultado foi absurdo de grande, eu achei muito... meu cabelo evoluiu demais. Eu vou deixar as fotos durante o vídeo aqui pra vocês verem. E aí eu decidi usar o tônico de biotina, testar o tônico de biotina. Porque eu ouvi muito as pessoas falarem que ele é quase a mesma coisa do tônico de alho. A única diferença era o cheiro, porque pra quem não sabe, o tônico de alho tem um cheiro bem forte, bem característico dele. E o tônico de biotina é cheiroso. Então assim, é um tônico que você pode usar e sair na rua que ninguém vai, tipo, achar estranho. Já o tônico de alho não, você tem que usar em um momento que você não vai sair pra algum lugar enquanto você estiver com ele. Porque o cheiro é bastante forte. Eu não sinto mais o cheiro forte, entendeu? Porque eu já estou acostumada a usar ele. Então eu passo o uso e nem sinto mais o cheiro, já me acostumei. Mas as pessoas ao nosso redor sentem o cheiro. Então eu decidi testar o tônico de biotina, porque seria bem mais prático. Como ele é cheiroso, eu posso usar ele pra ir trabalhar e quando voltasse, removia. Ou podia usar ele diariamente normal. O tônico de alho eu usava durante a noite. E aí eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência usando o tônico de biotina e os resultados. Vou colocar também as fotos do tônico de alho pra fazer a comparação dos dois. Esse é o meu primeiro mês, eu estou fazendo esse vídeo igual eu fiz o do tônico de alho. O do tônico de alho eu não prossegui fazendo o segundo e o terceiro vídeo do tratamento. Porque quando eu fiz o primeiro vídeo, foi quando eu estava usando pela primeira vez. E aí eu estava super empolgada, fiz o vídeo, fiz tudo certinho. Mas quando foi no segundo e terceiro mês, eu já não estava usando certinho. Porque aconteceram algumas coisas. E aí eu parei de usar. Tipo, eu passava uma semana sem usar. Na outra semana eu já usava uma vez. Então, o resultado não ia ser o real resultado do desenvolvimento do meu cabelo, né? Porque eu não estava usando certinho. Então eu decidi não fazer. E aí, como eu estou usando o tônico de biotina agora. Esse é o primeiro vídeo. Eu prometo que eu vou fazer o segundo e o terceiro vídeo dele. E aí depois eu vou voltar para o meu tônico de alho, novamente. E vou fazer o vídeo do primeiro, segundo e terceiro mês. E depois o vídeo dos meses comparando com o tônico de biotina. Em relação ao uso, gente, como eu falei, é a mesma coisa do tônico de alho. Você usa três vezes na semana durante três meses. E aí se você quiser dar uma pausa, você dá. Se você não quiser, não precisa. Bom, eu acho que não precisa. Eu às vezes dou uma pausa de uma semana, duas semanas e volto a usar. Mas isso aí vai de você. Tem que fazer o teste também. Da mesma forma que você faz o teste do tônico de alho. Aqui na nuca ou no antebraço. Você tem que fazer desse. Para quem não assistiu o meu vídeo do tônico de alho. Ele é bem explicativo. Eu explico tudo, tudo, tudo. De como usar, das horas que você vem passar com ele. Eu vou deixar aqui. O link aqui eu não vou explicar demais nesse vídeo. Porque é só um vídeo comparativo. Então se vocês quiserem entender melhor como usar. Entrem nesse vídeo. Eu tenho explicando tudo direitinho. Também eu vou falar algumas coisinhas aqui. Porque não tem como fugir. Eu não uso no meu cabelo sujo, tá gente? Eu uso sempre no meu cabelo limpo. Porque com o cabelo sujo. É óbvio que o produto não vai penetrar no seu couro cabeludo. Por conta da sujeira. E da oleosidade. Então o meu cabelo ele nunca fica sujo na verdade. Porque eu lavo ele um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então vamos por supor. Hoje eu lavo o meu cabelo. E amanhã eu não vou lavar o meu cabelo. Então amanhã vai ser o dia que eu vou usar o tônico. Porque aí no outro dia. Depois de amanhã eu já vou lavar o meu cabelo. Tá? A quantidade de horas que você deve passar é no mínimo 2 horas. E no máximo 12 horas. Então por exemplo. Às vezes eu coloco ele pra dormir. No outro dia de manhã eu tenho que lavar o meu cabelo. Tá? Não pode passar de 12 horas. Ou você pode, por exemplo, colocar. Quando você acorda. E tipo 3 horas depois. Lavar o seu cabelo. Mas nunca lavar antes de 2 horas. Porque senão não vai dar um resultado legal. Ok? Bom gente. Eu vou falar logo em comparação ao tônico de alho. E o tônico de biotina. O tônico de alho. Eu percebi. É absurdamente. O crescimento do meu cabelo. Antes de fazer as fotos. Porque. Como eu falei no vídeo do tônico de alho. Eu não passei tipo um mês. Olhando o meu cabelo. Porque isso atrapalha muito a ansiedade. Da gente querer ver o nosso cabelo crescer. Que a gente olha todos os dias. E aí a gente não percebe o crescimento. Então eu quando comecei a usar. Eu tipo usava. E não ficava reparando no crescimento do meu cabelo. E aí quando eu fui tirar as fotos. Eu vi o quanto ele cresceu. E o quanto ele desenvolveu. Eu vou procurar as fotos. E vou deixar aqui. Senão eu vou tirar a print do vídeo. Já do tônico de biotina. Eu não percebi essa diferença. Eu tirei também com a mesma blusa. A primeira foto e a segunda foto. Que é essa daqui no caso. E eu não consegui ver diferença. Eu sempre tiro ele com o cabelo molhado. Porque quando encurta. Quando finaliza. Depende da finalização. Ele pode encurtar demais. Ou ele pode ficar muito grande. Então eu sempre tiro a foto. Com o cabelo molhado. Então eu não percebi. Muita diferença. Eu percebi que nessa foto. Que tá assim. Eu tô de lado. Meu cabelo deu uma inchada. Encheu mais assim. Mas eu não vi uma diferença assim. Sabe? Muito. Muito gritante. Eu não consegui ver. Uma diferença muito grande. De fato. Como eu vi. A diferença do tônico de alho. Não sei. Talvez seja. Porque eu fiquei olhando. Meu cabelo. Vocês que vão me dizer aí. Nos comentários. Porque quem tá de fora. Eu vejo melhor. Quem tá vivendo. Então digam aí. Nos comentários. Se vocês perceberam. Uma diferença muito gritante. Eu não percebi. Mas vamos lá. Então gente. Eu vou contar aqui. Umas coisas pra vocês. Que eu achei assim. Não gostei muito. Né? Do tônico de biotina. Fora o crescimento. Que eu não notei muita diferença. Tem a embalagem. Que eu não gostei muito. Por quê? O tônico de biotina. O tônico de biotina. Ele é super branco. Não é transparente. Quem conhece o tônico de alho. Sabe que ele é super transparente. E tem as medições na lateral. Esse aqui não tem as medições. Ele é totalmente branco. Não tem como você saber. Quanto produto tem dentro. Quanto produto você usou. Só pelo balanço. Pelo peso mesmo. Não tem como saber. Eu tô aqui com a carcassinha. Do tônico de cravo. Que eu achei. Faz muito tempo que eu usei. E nem usava certo ele. Mas nada a ver com o tônico de alho. Esse aqui gente. Eu achei. Porque eu reclamei sobre. Não ter o medidor. No tônico de biotina. E algumas meninas falaram. Pra eu colocar o conteúdo. Dessa embalagem. Na embalagem do tônico de alho. Só que eu não tenho mais nenhuma. Embalagem do tônico de alho. Só que eu achei essa. Então eu vou passar para cá. Entendeu? Pra eu poder conseguir ver. O que é que eu tô usando. Porque gente. Você se atrapalha. Pra quem já usou o tônico de alho. Sabe que. Qualquer passarinha que você der. Já. Parece que ultrapassou. O medidor. Entendeu? Porque tem aqui. Pra quem não sabe do que eu tô falando. Aqui tem uma reguinha. E nessa reguinha. Tem dizendo. Qual a quantidade que você deve usar. Em cada aplicação. Então. Aqui. Daqui para cá. Você usa uma aplicação. Daqui para cá. Outra aplicação. Então. Aqui no tônico de biotina. Não tem isso. Então. Eu me senti um pouco perdida. Porque eu não sabia. Se eu tava usando muito. Se eu tava usando pouco. Se já tinha ultrapassado. Eu não sabia gente. Em relação ao cheiro. Óbvio. Que o melhor. É o de biotina. Né? O tônico. Nem tem comparação. O tônico de alho. Ele tem um cheiro. Algumas pessoas acham horrível. Outras pessoas gostam. Eu sou mais adeptada. Eu sou mais acostumada. Entendeu? É um cheiro forte. Mas eu já me acostumei. Só que entre o cheiro forte. Que eu já me acostumei. E o cheiro de biotina. Eu prefiro de biotina. Entendeu? Só que aí. Entre os resultados. A gente tem que ver. Qual é o melhor. E aí gente. Quando eu usar. Eu vou usar o segundo mês. Agora. Eu já comecei a usar o segundo mês. E aí. Eu venho contar para vocês. É. Venho fazer esse mesmo vídeo. Mostrando para vocês. A diferença do meu cabelo. Com um mês de uso. E dois meses de uso. Eu juro que eu vou fazer esse vídeo gente. Prometo que eu não vou esquecer. Porque. Na verdade. Eu já vou usar certo. Né? O tônico de alho. Eu não usei certo. Por isso que eu não vim mostrar para vocês. Mas é isso. Se vocês gostaram. Do tônico de biotina. Se vocês já usaram. Deixem aqui o feedback de vocês. Digam. Falem. Se vocês viram diferença no meu cabelo. Porque eu não estou conseguindo ver. Não sei. Se é porque. Eu estava muito ansiosa. Para ele dar certo no meu cabelo. Não sei. Mas eu não vi muita diferença. Talvez. Quem. Esteja de fora. Veja mais diferença do que eu. Então por favor. Deixem nos comentários. Dizendo. Se vocês viram muita diferença. Ou se vocês acham. Que o tônico de alho. Realmente. Deu mais diferença do que esse. Porque eu preciso. Disso. Entendeu? E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem o like. E me deem dicas de vídeo. Por favor. Porque eu estou sem ideia de vídeo. Ultimamente. Essa é a realidade. É isso. Um beijo. Tchau. Tchau.